Alô galerinha do YouTube, a gente está hoje aqui, ó No sítio, no Cafundu, olha aí Agora hoje a gente vai fazer aqui, mostra aqui, olha aqui, ó A gente vai fazer eu tiro algo aqui, eu, o William, Aldo e Lúcio Vê que charme, vê que é o bote, tira ali, mostra lá Nitro X, Nitro X, Nitro X, vem aí, ó Utilizado aí, você vai ver aí, 10 metros, 10 metros aí, conta lá Aquela tampinha de garrafa lá, ó, tá vendo, ó Vai lá, vai lá Dá pra ver, dá pra ver Olha aí, ó, tem uma tampinha lá no fim dela, ó Tampinha de garrafa de refrigerante Vai ver quem é o bom aqui no dedo Agora a gente vai falar pra você, aqui eu vou mostrar também essa brusa aqui É feita pra minha irmã Simone e Beta Aqui, ó, pra você que gosta aqui de fazer sua enxama também, ó Só que ela não pediu pra fazer isso, é o que está mostrando, sabe, ó Aqui, ela só do vídeo por ela, daqui é criado por minhas irmãs, certo? Elas tem uma, como é que fala, é uma... Um ateliê Um ateliê, né? Tem um ateliê, as duas, olha aí, ó Criado por elas aí, ó Show de bola aí, ó Com a troca já, boné, tudo aqui, ó Vou ser um boné de chapéu de naral, ó Olha, William Show de bola, né? Ficou bom, ficou? Aí, podia, eu mandei ela fazer essa coisa, William, pra mim Valeu, agora, agora, vamos lá, o que, vamos lá, o que? Vamos lá, o que? Olha, olha É, 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 dois chances, dois chances, né? Três Três chances, três chances, é três Olha, rapaz O primeiro já acertou Pegou, aqui, ó 10 metros, aí com a nitrox20, tá aí, ó Dá pra ver, dá pra ver Vamos ver se ele é bom na mira Esse aí é bom no tiro Se ele errar, é porque não tem conhecimento de estar espingado Ih, rapaz Estou queimando aqui, ó Olha Lúcia ainda, Lúcia ainda, Lúcia ainda tá Foi aqui, ó Acho que foi dentro do outro, ó Foi nesse, abagaceou mais, né? Foi mesmo, foi mesmo, pegou pra cima Pegou pra cima, foi Pegou pra cima do outro, ó Foi dentro do outro É, acertou Dentro do que você tá aqui no outro Deixa eu pegar dentro de cima Bota lá pra ver que ela vai voar 10 metros aí, pessoal Olha aí, 10 metros Distância aí Ih, rapaz Já derrubou aí a tempinha que tá aqui, ó Agora é o chá Agora é o chá Tá um câmera Cadê? Pegou aonde? Eu acho que foi esse aqui, ó Foi, foi Foi, um pouco por cima Debrou tudo no meio Não, ela caiu Perdeu, passou no meio Mas chegou lá, bateu lá Bateu lá no time Rolando Ó a cara dele, ó a cara dele, ó a cara dele Ó a disputa, ó a briga Legal, der duas Charla apertou um e perdeu um E eu, e eu, eu acho que não acerto os dois Quem tiver meu contato aí Que eu mexi no celular Foi apagado um monte de, de, de mensagem Você manda mensagem pra mim Diz do que eu tô sem Sem mensagem de um monte de gente aí Valeu, rapaziada Pode escorar, né? É, pode escorar na perna aí Você é quem sabe Deixa eu ir pra pertinho aqui Pra ver se vamos, vai tirar o menos fino Olha a tampinha lá, pessoal Ixi, ó É, pegou enchei, viu Olha, pessoal O chumbo dessa carabina A gente trouxe de 1.300, 4.5 Se você quiser acerto com ela Você compre o Tsunami É o único Eu testei vários chumbo com ela E o chumbo que ela se deu bem Pra ter um acerto legal É o Tsunami Aqui é 10 metros Eu faço acerto com ela assim Em alto Até que 20 metros Quando eu tô bem bom Hoje eu tô Esse é 1.300 Mas aqui 10 metros Eu vou tentar acertar, viu Vamos lá E vai perder pra nós agora A tampinha já tá ficando Favada de chumbo Vamos pra outro Outro tiro aqui Imagina, é o último tiro Ó, caiu Ó, gente Aí tá aqui no sítio Aqui na casinha nossa De passar a semana De tomar uma Com a turma Os piu tão aqui, ó Ó, os piu aqui A caixinha de abelha aqui, ó Pra que eu ia poder mostrar Aqui os piu aqui, viu A caixinha de abelha aqui A caixinha de abelha aqui É uma carabina Que o pessoal não O comentário não é bom A nitrox 1300 Muita potência, certo? É, pra você Vou mostrar aqui A potência dela É muito potente Ó, como você vê aqui Ó, o chumbo O que é que faz Ó, tá vendo, ó É muito potente Só que é uma coisa O acerto dela é difícil Também foi costurizada Certo? É... Tem o hímulo aliviado O gatilho aliviado Tudo E... E... E o acerto dela É 100%, viu Agora Você que tem a 1300 Eu dou um conselho Use O chumbo O tsunami, viu E não deixe de se inscrever No canal Terra do Arremedo Se inscreva aí Mande seu like Terra do Arremedo, viu Vamos mandar salve aí Pro pessoal, né Olha pessoal Meu amigo Grayson Aquele abraço, viu Cara Damião Meu amigo Damião É... Dario Dario, ó Cara, show de bola aí Compram nossos arremedos aí Repassa, revende aí Nos valores pra vocês É... Show de bola A gente vai mostrar daqui a pouco aí Vai fazer uma chama pra vocês E mostrar os arremedos aí Que o pessoal compra Pra repassar Os arremedos que a pessoa Também vende no canal, certo É... Personalizado E também Meu amigo Luiz também Aí Do Rio de Janeiro Luiz aqui também Em Pernambuco Em... Petrolina Petrolina Luiz aí em Petrolina Aquele abraço, Luiz Eu quero mandar um salve Rato pro nosso amigo Romério Lá em Oricuí Romério É Marcos lá em custódia Flávio no Ceará Meu amigo Marcílio também no Ceará Walter Jairus Seu Fernando Gravatar É bastante gente A gente nem lembra aqui Tanta gente Se o cara for falar Esquece Zé Roberto Rio Grande do Norte Vai lembrar Meu amigo Niel Rio Grande do Norte Também A cidade é do Mundo Mas tem bastante gente A gente vai falar A gente esquece E é complicado Mas a todos aí A gente agradece De coração Nossa amiga Erlange Damião Danilo Danilo Fluracir Bastante gente aí João Eu vou falar também De meu amigo João de Licinha Olha João Olha aqui amigo Você viu aqui Os netos que eu sou Deu pra você ver aí João de Licinha Aquele abraço Meu irmão Valeu Deus te abençoe aí É O meu amigo também Que eu não posso deixar De falar nele É o Cimar O Cimar Ó Como sempre eu falo Pra você amigo Ó Tamo junto Viu O Cimar A mãe dele Que é Dona Edileuza É O pai dele Eu esqueci o nome É Tem O meu amigo Antônio Antônio É cunhado de O Cimar Certo Ó Esse pessoal Essa galera Toda as esposas deles As irmãs Essa família Abençoada aí De Deus aí No estado Da Paraíba Ó Tamo junto gente Pessoal Ó Vocês são Show de bola A família Show de bola Deus abençoe Viu Nosso amigo Zeminho Na Paraíba Também Tô esquecido O nome do rapaz Lá Que fez Uma compra Com a gente Aí Tô esquecido O nome dele Mas depois a gente Fala um vídeo Aí e lembra De todo mundo Aí Valeu rapaziada Dá um abraço Depois a gente Vai falando Falou Agora pessoal Agora é a 20 metros Olha a distância Que eu tô agora Em outra distância E agora eu vou tentar Vamos acertar a 20 metros Olha E aí Primeiro Tira Eu botei aqui mesmo No pé Pegou no pé Só que a gente tá na tampa Tinha pegado Botei bem aqui assim Pegou aqui Vai Olha aí Dá Dá Já está clarinha Ele derrubou Eu dei dois Vem de pé Vem de pé Vem de pé Vem de pé Agora Agora Vem de forçando Segura 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 No meio Na madeira Na madeira Vamos Olha lá Deixa eu mostrar aqui Meu irmão aqui Espera aí Segura aí Olha onde ele está Lá Aqui Já deu um acerto Errou Lá vai o Charles Agora Olha o Charles Olha o Charles Charles de novo Pessoal Olha Charles está sendo o rei Viu A 20 metros Aí Vai Charles Já dois acertos Charles Errou Esse Errou Agora é o Lúcio Agora é o Lúcio Agora é o Lúcio Olha o pessoal Lúcio errou Lúcio errou Lúcio de novo Errou Agora vamos pro próximo Ah 20 metros Errou de novo Agora é Charles Agora é o Charles Ixi Acertou Andou perto Tem Olha o William Não tem sorte não Na hora que eu fui Lindo na cama Tu disparou Tu acertou Olha o William Segura o William Segura Olha aí Deu para agora sim Já é 3 da sexta E tudo que já está Está fechando um Olha Tirando minha pele Lá de braço Está a 20 metros Olha Está vendo Não é perto Como você está pensando Porque eu puxei Estiquei aqui Deu zoom aqui Certo Bom galera Agora a gente vai mostrar Aqui Fazendo a chama Luciano e Alves Olha a 1300 de Luciano Aqui É top A carabina Viu Olha aí Olha os pios aqui Romero É aqui Romero É porque está escuro Aqui Está escuro Não está bom Está bom Está bom Está bom Está aqui Está acenado Aqui Olha aqui Olha Romero Olha aqui Amigo Olha Pode chegar A luz É para cima Aqui Romero É por conta Que é aquela luz Ali Mas você pediu Amigo Para você Está vendo Aquele lá Que você comentou Sobre ele Que queria ele Certo Aí você vai Não ia dar fim Mas eu vou deixar Você levar Lá vai Olha Valeu 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 Vamos fazer Ligerinho Pega uma Vamos fazer Aqui Eu vou fazer Aqui Com essa remédia Que a gente Passa aí Para o pessoal Eu vou fazer Dois De um jeito Só Eu esqueci De pé vermelho Mas essa remédia Dá para fazer O pé vermelho Com ele Esse amarelinho Fazer Isso aqui É o que a gente Passa aí Da linha Lá Para o pessoal Aí Está certo Para a revenda Mas as remédia São bons Demais São Fazer Para vermelhinho Rapidinho Para você Aí Olha O que é Queira É esse Aqui Com certeza Isso aqui É para a remédia Aqui Olha Pega uma remédia Faz Mostra aí Agora aqui Eu quero mostrar Para vocês Aqui Eu não sei Piar Não sei Nem por onde vai Isso aqui Foi um rapaz Do Ceará Nosso amigo Macílio Que comprou Um espio Da gente Eu mandei Um desses Aqui Para ele Testar Deu a sorte Aí eu fabriquei Mas não sabia Não Ele disse Caramba Caramba Ele chamou Lá Eu não sei Nem como é Que faz Eu não sei Não Gente Só que Sabe Ele aprovou Foi para ele Ficou Maravilhado Com o pio Está topado Demais Se você quiser Já fabricado Aqui Agora aqui O Jagantão Aqui Agora aqui É máquina Aqui Cada vez Melhorando Melhorando Mais ainda O pio Para vocês Aí Olha Aqui Só trouxe Três Isso aqui Já estão vendidos Isso aqui É só Colocar a mão E mandar Para os caras Eu vou Eu vou Vou De gol . . . . . . . . . Mais um, né? Valeu, rapaziada! É topa! É máquina, viu? Vou fazer uma chute pra vocês, ó, aqui o asa branca aqui, que é o abelês, certo? O famoso abelê aqui, ó. Ele não tem chamada asa com ele não, mas eu falei aqui... Só pra apresentar pra vocês aqui no Jagarandá aqui, ó. Vou desvular aqui, ó. Aqui eu não... Mais um, mais um, mais um, mais um. Um, mais um, mais um. Pronto, só pra mostrar pra vocês aqui um juretizinho que a gente também passa ele aí no preço legal pra vocês. Aí, ó, certo? Preço aqui na Iburana, ó. Vou mostrar agora pra vocês aqui, deixa os juretizinhos que vocês já conhecem mais do que tudo. Vou mostrar agora o cateto que faz o jacu, meu amigo. Olha, esse arremesso aqui, a Lúcia, o pessoal, o Willio, o menino que são acostumados, conhecem muito o canto do jacu. Quando ouviram o som dele, além do cateto, ele faz melhor do que o atual que tem, que é de jacu mesmo. Porque ele ficou show de bola. Eu não sei fazer, não. O Lúcia aqui, o Willio faz melhor. O Willio, chega aqui e faz um jacu aqui, ó. Tu, Lúcia, que ele faz aqui? É assim mesmo que ele faz. É assim mesmo que ele faz. Agora eu vou baixinho, você faz com ele o jacu, ó. E se você apertar ele, aí você vai pro cateto, ó. Eu não sou muito legal. Eu vou passar pra vocês verem. Fechou. Agora o que é que falta aqui? Vou fazer novamente aqui. Agora eu vou fazer o... O jaózinho aqui pra vocês. Dois jaó show de bola aqui. Esse aqui é onde eu preciso fazer medida. Já tá aqui todo cheio de letra aqui. Só pra marcar. Esse aqui é um jaó show de bola aqui. Só que aqui tem a forma de pegar aqui. Eu tô pegando, já tô pegando. Eu corre aqui na... Deixa eu pegar esse outro aqui. É o apoio aqui, por isso que fecho ele aí da espiade. Eu não fico muito legal não, certo? Aqui é o arremedo já encomendado, viu? Esse aqui é o de eu fazer medida, certo? Tirar as medidas dos arremedos. Esse arremedo ali é de todos os costos. Esse aqui também é pra medida. Pra cá tem esse de cozunil. Aqui é o garganta, certo? Garganta de cozunil. Mais antigo. Olha, por exemplo. Agora, esse aqui... Não no modelo daquele picão bonito lá. Esse aqui é de eu tirar medidas. Que eu tô sem eles, certo? Tem uns aí vendidos pra mim trabalhar neles. Mas isso aqui é o que eu fiz pra tirar as medidas. Pro que veio pra mim, certo? Aí eu tirei. Esse aqui eu vou tirar a medida. Esse aqui é o arremedo do momento, né? Meu amigo Tony. Esquecendo. Meu amigo Tony. Meu amigo... Tá à venda essas camisas também? Não, essas camisas... Não, né? Essa camisa aqui, ela disse que não sabia se ia botar pra venda não. Então, que é complicado. Eu pedi especial pra ela fazer, Simone. E ela desenvolveu aqui essa camisa. Essa blusa aqui, show de porra. Pra mim, sabe? Não tava venda não. É que não era. Aí, aqui ó. Codónico do Nis, como todo mundo sabe. Só não tá aquele lá que eu enviado pra vocês. Aqueles que eu já vendi. Que é cuvadão, bem maiorzão. Aí, ó. É o único arremedo que permite você fazer a chama completa da condomínia. Só esse aqui consegue, viu? Esse é perfeito pra todos. Pra quem conhece sabe chamar tipo o meu amigo Tony. É o meu amigo... Meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Mas valeu, valeu. Tony, ó. Falou, galera. Falou, falou. Valeu, valeu. Até a próxima. Tamo junto. Só pra apresentar pra vocês, certo? Se inscreva. Ai, esquecendo aqui. Luciano tá pra mim. Se inscreva. Deixa o seu like aí. Quando passar por terra do arremedo. Tamo junto, viu? Tamo junto e misturado, como diz o cara lá do combate.